Nessa torra, sinceramente, vacilão, eu quero que você morra Vou tentar, vou roubar sua cena, e vai desfazer Vou pisar no seu banquete, e vai em cima da mesa Minha vida é sangue, lá em baixo, e eu tô assim a dar A gente fazia, não, a gente fazia, não, a gente fazia Não, a gente fazia, não, a gente fazia, não, a gente fazia Mas muito mais, ninguém é na parte, não vou me estar Só na cena dos macho, anos, vai me pagar Tem que ficar com girando, vocês não devem muito Su O O O O que é sempre indígena, sul e mandou Batina, creme, cena, legalismo Aí voando, agilmente, voando Minhas irmãs tão na branca Não tem que me governar no céu Não vou lá, não vou lá, não vou ficar Fica um novo mapa, não vem vazia Seu banco, eu vou matar Nada pra mim, branco, nem nada pra cá Não tem que ir pra isso, sério Toda a boca, nem de cá Se tentar, vou te tomar, eu vou te tomar Se tentar, eu vou te tomar, eu vou te tomar Se tentar, jamais me tomar, jamais me tomar Se tentar, eu vou te tomar, eu vou te tomar Ei Ei A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL